Oi, meus amores! Como vocês estão? Olha, como prometido, mais um videozinho aqui no canal pra vocês, tá? Já estou aqui na casa da minha mãe, do Alexandre João Lucas, certo? E esse cabelo, hein, gente? Eu estou apaixonada, esse vermelhão. Então, gente, é toda numa repaginada lá no salão, no estúdio, né? Na parte de estética e na parte do salão, né? Eu sei que tem muitas coisinhas pra ser colocadas em dias lá, né? Um supar do que eu estou precisando pra poder deixar um ambiente mais profissional, né? Assim, vamos dizer, certo? Eu vou levar vocês comigo agora pro centro pra mim ver algumas coisas. O que eu encontrar lá e achar que é interessante pra o salão, eu vou ver se eu trago hoje mesmo, tá? Porque eu sou um pouquinho indecisa em termos de quadro, né? É muitas opções, enfim. Eu vou mostrando pra vocês e o que eu comprar nesse mesmo vídeo eu trago pra vocês, tá bom? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E se você ainda não é inscrito, ó, se inscreve aí agora, tá? Deixa aquele joinha pra fortalecer aqui a gente e vamos embora. Mostrar aqui pra vocês o meu look, blusinha azul, meu cintinho que eu amo, calça jeans, tenizinho. E é isso. Está ótimo. Já postei minha base no rosto, né? Pra dar aquela... né, gente? Pra não chegar aqui de todo jeito pra vocês. E protetor, tá, gente? Usa em protetor solar. E é isso. Vamos embora. Amores, já estou aqui com minha maravilhosa, minha vendedora top, top, top de linha. E já estou aqui, ó. Minha cestinha bem recheadinha de coisinhas lá pro salão, que depois eu vou mostrar pra vocês o que eu tô levando. Matizadores. Maravilhosos. Produto top, né, Lu? Da H-Beauty. Com as panelinhas também da termoseira pra fazer as depilações individuais. Mostrar aí, amiga. Olha. E é sobre isso. Não mais... Vou atualizando vocês. E mais uma vez o cabelo aqui, ó. Cabelo de milhões, né, Lu? Ela foge. Olha quem tá aqui, gente. Olha quem tá aqui, ó. Meu Miguelzinho aqui, ó. Tá já chegando. Já chegando. Pra trazer mais alegria. E é isso. Vamos embora, que ainda tem muita coisa pra fazer. E é isso. E é isso. E é isso. Ó, gente, os quadros que eu queria pra lá, pro estúdio, é mais ou menos assim, ó. Só que aqui não tem mais os que eu queria, né? Que eram uns com rosa, com branco, mas eu gostei muito desse aqui, ó. Tem com animal também, gostei bastante desse e desse modelo. E tem esses maiores aqui também, ó. Só que, porém, em tema de salão mesmo, não tem mais. Não tem mais. E aqui tem esses quadrinhos pequenos que não me interessam pra o que eu quero, né? E aqui tem os papelzinhos, ó, que é de colocar na parede. Eu gostei desse daqui, desse madeirado, achei bem bonito. Mas eu ainda quero uma coisa mais suave lá pro estúdio. Por exemplo, um desse assim, ó. Só que eu quero pro Rosé Golden. Tá bem difícil de encontrar, gente. Lindo, lindo. E ele tá de 22,99. 4 metros, ele. E é isso, gente. Continuar procurando, ver se eu encontro. Gente, eu tô precisando desse gaveteiro aqui também, ó. Pra colocar lá. Só que tem que ser na cor branca. Ele não pode ser esse preto. Tem que ser tudo branquinho por conta da estética. E tá num preço bom, 37,99. Vem três gavetas. E ainda vem esse apoio aqui em cima, né? Que você pode colocar alguma coisa. Aí tem as cestinhas assim também. É um preço bom também, ó. Isso aqui, ó. R$19,99. Cabe bastante coisinha dentro. Mas eu ainda prefiro os gaveteiros. Porque fica mais organizado. E eu sei o que tem dentro. Olha, a gente encontrou esses aqui, transparentes. Ó, que é de maquiagem. Fica bem legal. Porque eu já tenho um amparador lá. E eles encaixam um no outro. Tá esse valor aqui, ó. É... R$34,00, né? R$33,99,34. Aí tem outros modelinhos também aqui embaixo, ó. Transparente, bem legal. Tem esse aqui, ó. Com duas gavetas. Eu tenho essa partezinha aqui de cima. Lá no estúdio já. Aí dá pra colocar essa gaveta embaixo. Não sei se eu vou levar, gente. Tá R$57,00. Eu tenho um cliente pra atender, gente. Estou aqui no centro. Naquelas correrias, como sempre. Ó, tem esse modelinho também aqui, ó. Com divisórias. Seis divisórias. Bonito também. Porém, eu acho que eu vou deixar pra mim... Vim só olhar mesmo hoje. E depois, é... Vim só comprar. O que é que vocês acham, hein? Levo um desse ou não levo? Achei bem legal, né? Bem higiênico. Pra gente ver o que tem dentro, né? Negas, acabei de chegar em casa. No estúdio, né? Onde eu moro. Gente, eu ia comprar uma coisa. Eu comprei outras. Que não ia nem comprar. Mas vou mostrar pra vocês aqui agora. Antes de chegar a cliente, tá? Minha primeira cliente é de uma hora. Já são 12 horas e 13 minutos. Vou mostrar pra vocês as comprinhas que eu fiz, né? Comprei essas duas panelinhas da Mega Bell. Pra facilitar aqui meus atendimentos, né? De epilação, ó. Tá vendo? Comprei esse tamanhozinho pequeno. Que é o suficiente pra me fazer as minhas de epilação, tá? Acho que eu paguei 29 reais. Cada uma delas. Só tinha essas duas. Trouxe. Trouxe porque me adiantou muito. E vamos lá. Os produtinhos da H-Build que eu comprei, né? Que você sabe que eu uso, né? Já fiz reposição do Botox. Pra cabelos loiros. Comprei. Comprei a linha também. Salve, salve meu cabelo, né? Lembra que eu falei pra vocês que tinha umas coisas que estavam faltando? Só tinha a bioqueratina mesmo. Ó, comprei shampoo. E a máscara teia. Gente, maravilhosa. Maravilhosa. Comprem e me digam depois. Porque vocês não vão se arrepender, ó. Linha salve, salve meu cabelo da H-Build. E comprei também, ó. O reparador. Da H-Build. Certo? E comprei dois matizadores. Um platinado. E um silver. Da H-Build também. Tá abastecido, hein, gente? Tava tendo uma promoção lá na loja. Dessa linha, né? Da H-Build. Eu sei que essa compra era pra ter dado... 561. Deu tudo. Sabe quanto? 307. Dividi em mil vezes, sem juros. Brincadeira, gente. E... Comprei. Também. Isso aqui, ó. Livrinhos de pão diário. Um vai ser meu. Pra poder fazer... É... Leitura diária pra vocês lá no meu Instagram, certo? E esse aqui vai ser presente. Que eu vou dar pra uma pessoa muito especial. Tá bom? Tá bom? Fazer um projeto lá de evangelização e tal. Né? Minha família é cristã. Só eu que tô, né? Um pouquinho afastada, mas vou voltar. Comprei essas arpas aqui, cristã, ó. Arpa cristã. Né? Minha mãe é da Assembleia, ó. Comprei com o nome Jesus, o nome Fé, o nome Arpa Avivada e Corinhos, certo? Comprei assim, bem diversificada e eu achei bem legal, ó. Tinha essa aqui, era a última, só veio uma dessa e esse outro modelo. E esse aqui também do Leão, gente. Olha que lindo. Perfeito, né? Comprei 10 dela. Comprei essas 10. E os dois livros de pão de alho, né? Que é muito importante a gente, antes de fazer qualquer coisa, colocar Deus a frente, né? E eles ainda me deram as embalagens que eu falei que era presente, aí trouxe, né? Comprei 12 itens, mas me deram 11, porque um, como é pra mim, eu não precisei de saquinho, né? Aí os douradinhos eu vou colocar as arpas e o azul eu vou colocar naquele, no livrinho de pão de arpa, certo? Vai ser um presente. E não muito importante, mas importante também, que vocês sabem que eu gosto, né? Entrei numa loja assim por um acaso, encontrei, gente. Essas mofadas, vocês não tem noção, no vídeo não dá pra ver. Ela é tipo um veludo, ó. Tá vendo? Gente, sério. Vocês não vão acreditar no valor quando eu falar pra vocês. Eu comprei 3 velhas, pra fazer cama posta, né? Apesar que minha cama deu um probleminha aí, que depois eu vou falar pra vocês o que foi. Comprei, ó, 3 almofadinhas. Só tinha essas cores lá. Tinha outras cores lá, mas não era assim tão elegante, bonita. No estilo, né? Não era. Gente, paguei 20 reais. Somente 20 reais nessas almofadas. Em cada uma, né? E fui em busca de manta pra colocar aqui nesse sofá do salão. Eu queria um tom assim de bege, uma coisa mais clean e tal, né? Porque já é rosa pra não ficar muita informação. Não encontrei. Porém, encontrei nesse tom aqui, ó. Tá vendo? Mesclado de branco com marrom. E esse outro tom aqui, ó. Tipo cor de saco. Aí eu tô pensando, não sei se eu vou colocar aqui no sofá do salão. Ou se eu vou deixar pra mim fazer minhas camas postas, né? Aí eu vou ter que comprar agora outras almofadas que combinem com essas cores, né? Porque não tinha. Eu queria branca pra poder fazer com essa. E esse tomzinho de marrom. Porém, a moça falou que podia ser que próxima semana chegasse. Mas até então não chegou. E é isso, gente. Essas foram minhas comprinhas, meus vlogs de comprinha. Agora eu vou na minha mãe, que já são 12h19. Vou almoçar, comer aqui do lado, bem pertinho. Vou almoçar, vou voltar pra atender minhas clientes. E a minha aluna hoje está no penúltimo dia de aula aqui no curso de Escovista. E é isso. Eu espero que vocês tenham gostado de mais um vídeo aqui de comprinhas, tá, meus amores? Não esqueçam de se inscrever aqui no canal, deixar o seu like. Um beijo. Deus abençoe vocês. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tu sabe que mesmo nas dívidas a gente se amostra, né? Comprei lá na Narcisa, em Choval. Olha que luxo. Por 20 conto. Tu acredita? Tinha três lá, eu trouxe. Só falta agora eu comprar a cama. Que eu não aguento mais, não.